O julgamento foi na sétima turma do TST. No processo, o trabalhador pediu ressarcimento das despesas com a mudança de volta para a cidade de origem e indenização por danos morais e materiais. O trabalhador que morava em Joinville, Santa Catarina, aceitou ser transferido para o município de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso. A empresa ofereceu aumento e outros benefícios. O problema é que, em menos de um ano após a mudança, a firma demitiu o rapaz sem justa causa. O trabalhador alegou que a mulher dele teve de deixar o emprego em Santa Catarina para acompanhá-lo. Os três filhos trocaram de escola durante o ano letivo. A Justiça do Trabalho entendeu que o empregado aceitou ser transferido porque confiou na oferta dos patrões. Caso contrário, não teria alterado a vida de toda a família. Por isso, condenou a indústria a pagar R$ 30 mil de indenização e ainda cobrir os gastos com a mudança de volta para Joinville. Nesse caso de transferência, em muitas das situações, ocorrem as transferências provisórias. E, no caso em questão, não foi a definitiva. Sendo que, em torno de nove a dez meses, foi considerado como uma dispensa abusiva, justamente por esse curto prazo. Sendo que, em torno de nove a dez meses, foi considerado como uma dispensa dos patrões.